É o coquetel de inauguração da DASLU no Ribeirão Shopping, servido pelo buffet Renato Aguiar. Patrícia Cavalcante, diretora de marketing da DASLU. Patrícia, é um prazer recebê-los aqui. A DASLU é um nome, não só no Brasil, mas acho que internacional. E é um novo conceito que, lá pra trás, que trouxeram aqui para o Brasil, não é? Conceito índio moda. E agora está com um novo grupo há dois anos, né? Exatamente, ela está com um novo grupo, mas a essência da marca, o DNA, toda a alma da marca permanece intacta, como sempre foi. E vocês trouxeram o quê? Como o espaço é enorme? Fale de tudo que tem aqui. Bem, a gente trouxe um pedacinho de São Paulo pra Ribeirão. A loja tem tudo que tem em São Paulo, num espaço um pouco menor, numa edição um pouquinho menor. Mas a gente não mediu esforços na decoração, na arquitetura, na experiência de compra, no cheirinho da loja. A gente está com tudo igual pra atender a nossa cliente querida de Ribeirão. E são roupas, sapatos, roupa íntima? Bom, a Dazulu tem a coleção feminina, a coleção masculina e a coleção infantil. Então são essas três linhas que nós trouxemos pra Ribeirão. E as meninas que vão trabalhar, as vendedoras, é o mesmo esquema lá de São Paulo. São as filhas das clientes. Na verdade, nós estamos com uma equipe de 30 pessoas, locais daqui de Ribeirão, que passaram por uma seleção enorme e por um treinamento em São Paulo. E não necessariamente filhas de clientes, mas a gente busca contratar pessoas que tenham uma certa intimidade com a marca, que gostem do estilo da Dazulu, que acompanharam e que conheçam a Dazulu. E viram aqui pro Ribeirão Shopping pra vocês, o que significa, pra Ribeirão Preto? Bom, a gente está super feliz. Nós todos estamos com uma expectativa enorme em cima da vinda da Dazulu pra cá. É a primeira loja Dazulu fora de uma capital. E o pessoal da Multiplan recebeu a gente muito bem. Eles são incríveis. A gente está muito feliz. A loja é linda. E é um prazer. Eu acho que é Ribeirão Preto que ganha. Eu acho que Ribeirão Preto é a Dazulu que ganha com vocês. O buffet que está servindo aqui hoje, nesse coquetel maravilhoso, Renato Aguiar. Renato, quantas pessoas. Ribeirão inteiro, né? É, a região toda, prestigiante. Eles têm um mailing super seleto e bacana, da própria Dazulu. Tive a oportunidade, na época da Eliana, de fazer vários eventos pra ela em São Paulo. Fiz, inclusive, depois a inauguração da Dazulu no Cidade Jardim, que foi um grande evento. E hoje Ribeirão Preto. Eu acho, hoje de manhã, eu ainda comentei. Além de ser o Dazulu, é um projeto lindo. Ficou muito bacana. Realmente, essa herança dela de super bom gosto. Essa coisa do buchinho, né? O detalhamento de madeira. Sabe, que eu acho que tudo tem um design muito limpo, muito clean, na medida certa. E hoje nós trouxemos os morangos californianos com o Chandon pra comemorar a vinda da Dazulu Ribeirão Preto. Ô, Renato, a Dazulu, a Eliana, ela mudou o conceito de moda no Brasil, né? Ela trouxe totalmente. Isso é ela que fez, né? Ela fez isso. O que eu acho bacana é como home spray, né? Então, home spray, todo mundo conhece home spray por causa da Dazulu. Foi ela que inseriu isso e as pessoas copiam. As pessoas copiam os melhores. Isso é natural, né? Mas é bacana você criar conceito. Ela sempre teve essa capacidade. Hoje eu subi, isso é muito Dazulu, com o Ribeirão Shopping. Se eu subir nas escadas rolantes, o Ribeirão Shopping está vestido de Dazulu. Com motivo de onça por baixo, Dazulu Ribeirão Preto. O carro que está embaixo, enfim, são esses detalhes que são muito ricos. Isso foi a Eliana que passou para todo esse grupo de assessores, né? Então, essas pessoas são muito ligadas. Existe um conceito, isso eu acho bacana. Marcos Botelho, gerente de marketing do Ribeirão Shopping. Marcos, mas que beleza! Vocês ganharam uma loja maravilhosa, né? Quem ganhou foi o povo de Ribeirão Preto, né? Que é um dos maiores consumidores da marca Dazulu, no estado de São Paulo. Merecia, com certeza, esse belo presente. Uma loja super moderna e, segundo os diretores, a mais bonita da rede. Hoje alguém comentou, que bela tacada. A gente está trabalhando, né? Para surpreender o nosso cliente. E a Dazulu, não precisa falar nada, né? O seu próprio nome, o nome que é internacional, né? É, eu acho que dentro do mix era uma marca tão esperada, que ela não quis esperar essa expansão. Ela chegou antes para abrir essa expansão, que a gente inaugura em novembro. Está muito chique, muito bonita. A cara de São Paulo, é uma mini São Paulo aqui, né? Isso. Muita gente bonita, os convidados são clientes, amigos da marca Dazulu. Não podia ser diferente. Muita gente bonita, os convidados são clientes, amigos da marca Dazulu.